No tag de volta e rapaziada, venho trazer uma notícia, uma informação pra vocês hoje que parece até piada, né? Soteudo precisa ter o seu contrato renovado, né? O Grêmio precisa comprar o jogador pro final do ano. E o Santos fez uma proposta, um tanto quanto maluca. Cristaldo por Soteudo. Cara, vou falar pra vocês sobre isso, dar mais detalhes sobre essa notícia, que é uma barbaridade. Mas antes, quero falar pra vocês da nossa querida Betano. Vai lá e te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado. Tem o QR Code aqui na tela. A Betano, a melhor, a mais confiável, a braba, aquela que patrocina o Brasileirão. Então vai lá, faz tua bet, faz teu joguinho. No seu primeiro depósito, já ganha um bônus de até mil reais. É só colocar o cupom que está aqui embaixo, ó. Cupom NOTEG. Fechou? Vai lá então. Não te esquece, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, porque temos que falar sobre essa barbária que aconteceu hoje, né? Essa informação aí trazida pelo Diogo Rossi, que é o seguinte. Visando o planejamento aí pra 2025, o Grêmio pretende contar com o Soteudo. Tá sendo um grande jogador, tá ajudando o Grêmio. É um jogador que ajuda bastante ali no ataque. A gente sabe que ele tem bastante habilidade. É um jogador bom, jogador bem agudo, né? Que os adversários não costumam marcar muito bem ele. E é um jogador importante pro Grêmio ter pro ano de 2025. O contrato, né? Vai até dezembro agora. Até o final dessa temporada. Só que é de empréstimo. Porém, tem a opção de compra. O passe está fixado em 5 milhões de dólares. Aproximadamente 27,7 milhões de reais. Que corresponde aí 50% dos direitos federativos. O Soteudo tem, hoje, né? De jogos. 32 jogos pelo Grêmio. Fez 5 gols. E distribuiu 4 assistências. É um jogador que está sendo sempre convocado também para a seleção da Venezuela. E agora, nas últimas informações que saíram do portal do Gremista, tá? O Santos e o Grêmio estão conversando sobre o assunto. E uma pauta que foi colocada nesta conversa, nesta negociação, que vocês não vão acreditar. É que o Soteudo seria colocado no Grêmio, como definitivo, pelo lugar do Cristaldo. É isso mesmo. Exatamente. Querem envolver o Cristaldo. O Cristaldo numa negociação. A diretoria do Grêmio, ainda bem, não aceitou. E apontou outros nomes que podem ser envolvidos aí na negociação. Colocaram os goleiros, Adriel e Gabriel Grando, que podem ser envolvidos na negociação. Adriel, que está emprestado para o Bahia. Os zagueiros, Atan Felipe. O Mike, lateral. E o Ronald, volante. Ou então, o Natan Fernandes. Até o Natan Fernandes pode ir por essa troca. Além do Grêmio, o Soteudo é alvo do Boca Juniors, que cogita fazer uma proposta, também no início do ano, de 6 milhões de dólares. Então, o Grêmio precisa se apressar, caso queira contratar Soteudo mesmo. É impressionante. O Grêmio não tem dinheiro, pelo visto, né? Que, pô, 20 milhões pelo Soteudo, eu acho que vale. Não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião sobre Soteudo, beleza? Rapaziada, não esquece, vai lá, Betano, vai lá, te cadastra para cadastrar e grátis. E depois, para tu fazer teu depósito aí, tu pode fazer de qualquer valor para ganhar o seu bônus, fechou? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Quero saber teu comentário sobre isso. Soteudo vale os 27 milhões? Soteudo, é bom ser trocado por algum jogador que esteja no Grêmio hoje, atualmente? Comenta. Tamo junto, um abraço, valeu, falou e fui!